Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar prosseguimento no resumo da obra Geração de Valor do Flávio Augusto da Silva. A gente está falando do primeiro livro da trilogia, tá bom? Esse capítulo é denominado como Para Quem Não Se Ofende Com a Verdade. Bom, vamos entender o que é isso que o Flávio Augusto está falando, porque eu acho que isso vai mudar a sua percepção, ou pelo menos um pouquinho sobre o mundo, sobre como você encara a vida. O primeiro passo é, tenha uma mentalidade vitoriosa. Se você acreditar todos os dias que você é um vencedor, você vai se tornar um vencedor, você não vai se contentar por pouco. E aí ele já vai para o segundo mandamento, segundo ensinamento que ele compartilha, que é, tá na média, não é ser vitorioso. Bom, você pode estar muito satisfeito com a situação do seu time no campeonato, mas o seu time terminou em décimo, só tem jogador ruim, tá cheio de dívida. Isso é bom? Não, acredito que não. Vai ser mais um time, vai provavelmente se apagar na história. Então você quer marcar o que você tá fazendo na vida, você quer ter presença, você quer ser reconhecido. E o terceiro ensinamento que ele compartilha é, a vitória não se encontra nas massas. O que ele quer dizer com isso? Se você segue só um fluxo, deixa a vida me levar, eu nasci assim, eu cresci assim. Você vai se contentar com o que a vida te proporcionar, você não vai atrás de mudanças. E a vitória não vai te seguir nesse caso, você tem que ir atrás dela. Bom, pessoal, a gente termina esse vídeo por aqui. Fica ligado que tem muito mais conteúdo. Um abraço e te vejo na próxima.